É rapaziada, se liga como não está, olha isso, começando mais um vídeo aqui no canal, atrasado né, estão vendo que está tudo atrasado gente, mas a saga do BRZ aqui é difícil mano, olha só para vocês terem uma ideia, hoje agora são 6 horas da tarde e o último vídeo quando eu gravei foi ontem, tá, eu passei hoje o dia inteiro só conferindo medida desse motor para mim poder montar, sabe o que é o dia inteiro? Monta, desmonta, aperta, monta, desmonta, aperta, a verdade é assim né, eu comecei a trabalhar depois do almoço, a hora do almoço eu organizei o trailer, a hora do almoço eu organizei várias coisas e após o almoço eu comecei a conferência de tudo, mano é muito trabalho gente, eu vou mostrar para vocês, ah mas por que você não filmou tudo? Mano, a cabeça eu estou sozinho, a cabeça aqui é complicada, tem que saber o que eu estou fazendo, vou dar um exemplo tá, encontrei um defeito no bloco, eu vou ter que levar Bruninho de novo ou eu mesmo Bruninho aqui, vou mostrar para vocês agora, todas as bielas aqui ó, todas as bielas torqueadas com as bronzinas, vira brequim está aqui, aqui está o micrômetro e aqui está o súbito, o que é isso Eric? Para quem não entende, vou explicar, como montar o motor para vocês entenderem tá, vamos lá, existe a seguinte função, a bronzina que envolve, vamos pegar aqui ó, está aqui a bronzinamento, está vendo? Essa aqui é a antiga do motor ó, ela tem os desgastesinho ali ó, está aqui porque eu estou conferindo o aperto e quanto ela tinha antes, essa bronzina ela vai presa lá dentro, beleza? Certo gente? Porém, porém, existe aqui uma lógica, cada motor existe uma folga radial, folga radial é o quanto passa o óleo dentro, o vira brequim vai estar aqui dentro, imagina o vira brequim aqui, e ele tem uma folga do vira brequim para a bronzina, e essa folga é um fio de cabelo, e ela tem que ser conferida para passar o óleo aqui, então ela existe um aperto ideal, que não pode ser nem muito apertado e nem muito aberto, não muita folga e nem pouca folga, e isso tem que fazer pistão por pistão, medida por medida, anotação, aqui ó, tem o número do pistão, aqui tem o peso do pistão, tudo isso tem que ser ajustado na balança, para a gente poder equilibrar o motor, o motor ficar balanceado, então todos os pistões, todos os pistões tem que ter o mesmo peso, se não tiver, você tem que pegar o mais leve e tirar todo o material do lugar ideal, igualar todos os pistões, igualar todas as bielas, todos os pesos iguais, e aí sim você vem medida por medida, cada pistão tem o seu local certo no cilindro, tá? Muito difícil às vezes acontecer, mas acontece dos pistões terem exatamente as mesmas medidas, então às vezes bate, às vezes não bate, mas a gente sempre marca, pistão 1, vou mostrar aqui ó, pistão 1, pistão 1, o bloco tem 86 milímetros por 97, segundo 86 por 97, terceiro tá com 87, quinto 86 por 98, mas os pistões tem 86 por 96, a parte mais alta dele, a parte mais grossa do pistão, e aí você tem que pegar o fabricante do pistão e ver quanto tem de folga, ele pede a folga para dilatação do pistão, então você tem que fazer isso com os pistões também, mesmo jeito que você faz com o virabrequim, na parte mancal e na parte da biela, vocês também tem que fazer isso no pistão, depois disso tem que fazer com o anel também, então é tudo medido, e tudo anotado pistão por pistão, cilindro por cilindro, então aqui a gente tá no passo da biela, vou mostrar pra vocês aqui, você torqueia com um abrosinamento novo no local, faz o torque do motor, vem com um micrômetro, mede o virabrequim, enquanto ele tá hoje, vê se não tá ovalizado, vê se tá tudo certinho, passa essa medida do micrômetro, que é essa medida que tem esse virabrequim, passa pra esse carinha aqui ó, transfere pra ele, você zera ele no relógio, a partir do momento que você passa lá e o relógio zera, você coloca ele aqui e confere a folga, e aí do zero que ele tá aqui, ele vai marcar quanto ele tem de folga lá, porque o virabrequim é apertado e lá é mais aberto, né, e aí ele vai medir quanto ele tem de folga, do zero até onde ele vai marcar, exemplo, vamos supor que ele marque aqui ó, cinco de folga, tá, um exemplo, vai marcar lá cinco, quer dizer que ele tem cinco de folga radial do óleo, aí a especificação de cada motor e cada preparador usa de uma forma de medir, então você fala ó, esse aqui tá ok, aí você marca qual cilindro é, qual pistão é, não mexe no bronzinamento mais, anota, vou dar um exemplo, aqui já tá conferido, então esse é o jogo de bronzina do cilindro 1, do mancal 1, esse é o jogo do mancal 2, beleza? E aí você vem fazendo aqui ó, eu vou fazer a conferência desse, 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 e aí eu falo se tá ok ou não, existe possibilidade de uma medida tá diferente da outra que é bronzina, aí existe uma especificação que pode, um limite, então até agora eu já conferi todas as bielas, tô conferindo os mancais agora, estão dentro das medidas que eu quero, então tá o filme, então eu já fiz a conferência, vou ter que fazer um bonimento, porque eu corro o risco de ficar um pouquinho mais justo e eu não quero, e ele riscar o cilindro, não vou fazer isso, então eu vou fazer a medida que eu quero, que é o que o fabricante pede mínimo e máximo, os anéis também, eu tenho que ajustar os gaps dos anéis, vocês vão ver aqui, então é uma videoaula de como montar o motor, pra vocês terem ideia, eu tô ensinando, como a última vez, eu não tive esse tempo que eu tô tendo hoje, esse motor veio montado pelo Michael, inclusive agradecer ele de um monte aí, ó, Michael aqui fazendo isso, que fez toda a retícula pra gente, da, da última vez, quando foi feito esse motor, e agora a gente só fez uma conferência de medida, então, por isso que eu tô montando aqui, o virabrequim, está a estande, tá? O cabeçote, eu refiz inteiro, esse é o reserva, eu mandei fazer tudo, ficou um comando maior até do que era antes, se liga aí, que coisa linda, ó, olha isso, olha isso, descomandeira, válvula de inox, mola dupla, mano, tudo que precisa, mola dupla não, é o kit de mola que vem descomando, tem quase 2.800 dólares aí, só de peça nesse cabeçote, fora a mão de obra aqui, que é pra montar, que foi o Michael que montou pra gente, conferiu tudo. Não foi feito duto, tá, galera? A gente não abre duto em CNC aqui, porque a gente não vê necessidade pra isso, no meu caso, então tá tudo certo. Então, mano, é muito trabalhoso. Depois tem outro detalhe, tá, gente? Tem que conferir o quanto o parafuso tá esticando, tá? Os prisioneiros, quando você torqueia, destorqueia, ele cresce, porque você tá esticando ele. Existe um limite do parafuso também, senão você começa a esticar, esticar, e ele pode quebrar, ou ele pode não dar o aperto correto, então tudo isso tem que ser conferido. Por isso tem muita gente que acha que se você pegar o motor da retífica, chega e monta, não é assim. Eu não confio, principalmente aqui nos Estados Unidos, nas retíficas, eu não sei como eles são. No entanto, que uma retífica que abriu um cilindro pra gente, tá dando diferença, tá? Então, pro motor original, tranquilo, motor de performance, essas medidas aí não é legal. Então eu vou corrigir elas. Então é isso. Agora eu vou terminar aqui, e vou mostrar pra vocês, mas hoje que foi o dia inteiro somente fazendo isso. E aí depois eu vou preparar o motor pra pintar, depois que estiver tudo em ordem. E aí sim, depois da manhã eu perco mais, praticamente meio período pra montar o motor. Que daí sim eu tenho que colocar o virabrequim, torquear, e vai ficar definitivo lá. Então vocês veem que o negócio é bem complicado. Não é só chegar e tacando a peça pra dentro não. Por isso que muitos motores dão problema ainda. Então é isso. Vou acabar de conferir o restante aqui, tentar gravar um pouquinho aqui. Facinho de montar o motor, né, Magrão? E é isso. Vou mostrar aqui um videoclipe rapidinho, eu conferindo pra vocês entenderem o que eu falo, a folga. E é isso aí, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada. Já estamos num novo dia, começando a separar outras peças aqui. Já separei aqui, já guardei aqui a parte do motor. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui ó, o cheio do canto. Por enquanto, o bloco já não está mais aqui. O vídeo que estão acompanhando aí, que eu estava falando sobre a montagem do bloco. E a única coisa que eu posso mostrar pra vocês que eu estou aqui, ó, o que foi que aconteceu no meu bloco, é o seguinte. Depois de tudo conferido, tudo certinho, conferir aquela parte da medida do cilindro e tinha algumas diferenças no cilindro e eu não gostaria de montar daquela forma. Eu criei um pouquinho mais de folga e ia igualar os cilindros. Além disso, no finalzinho do dia, depois que eu fui dormir, eu vi junto com o Magrão um defeito que o cara acabou ocasionando no bloco, mano. O que acontece? Toda vez que os caras fazem a usinagem no bloco aqui, ó, eles fazem um canto, eles tiram o canto vivo, mas é muito, muito, muito pouco. Vocês vão conseguir ver aqui, ó, ele tem uma quebra no canto vivo aqui do bloco, certo? E o que aconteceu no meu bloco? Os caras foram passar a ferramenta aqui, eu não sei que tipo de ferramenta que era e eu não tinha reparado, não tinha prestado atenção nisso por causa que estava preocupado com medida. Depois que eu fui colocar a junta aqui, ó, os caras tiraram muito o canto. Eles erraram, a ferramenta escapou aqui, ó, e a ferramenta deu uma cortada bem nessa região aqui, ó. Ela meio que ficou desbastada aqui. Então a área de contato da junta ficou menor do que devia. Resumo da história, teoricamente, teoricamente os caras mataram o meu bloco. Esse simples detalhe. Mataram o bloco, sabe o que é matar o bloco? E você fala assim, todo serviço feito, que é caríssimo aqui nos Estados Unidos, perdido, é mais ou menos isso. E eu só fui ver no final do dia, que se tivesse visto isso, eu nem tinha perdido o meu tempo, fazendo todas aquelas conferências, eu perdi praticamente do meio período até de noite que vocês acompanharam aí, porém foi válido porque esse vídeo eu dei uma aula pra vocês aí, pra quem não entende, mas sim, mano, o bloco tá perdido em aspas. Eu vou pegar esse bloco, eu vou levar lá pro Michael, que é o cara que faz os motores que é um dos melhores que tem aqui nos Estados Unidos. Graças ao Magrão aí, o Michael é um cara muito próximo a gente hoje, ele quebra muito galho, porque a agenda dele é gigante, no entanto que o motor do Renato tá lá, tempo agendado, agora que ele vai começar a mexer, ele já fez o cabeçote, agora vai começar a fazer o motor. E vocês lembram que eu tinha dois motores, né? Então eu tenho um motor aqui dentro, que tá aqui, que é o GE, e eu vou usar o miolo do GTE dele, que é como se fosse o 2J do Supra, e eu tinha um bloco, né, um outro bloco parado que eu já tinha comprado na época, um GE 2J. E mano, ele vai ter que fazer meu outro motor a tempo, porque esse outro aqui vai dar um trabalho pra gente achar junto aqui, caiba ali, enfim, mano, vocês vão ver um vídeo específico disso. Então, galera, infelizmente, eu não vou conseguir colocar o motor já. É uma falha aí que a retífica cometeu, elas praticamente mataram o meu bloco, e o meu bloco não é só comprar um bloco e trazer aqui, Bruno, e pô, ele tem que fazer os capas de mantal, tem algumas coisas que tem que fazer aqui, e isso leva tempo. Então, tomara a Deus que consiga fazer a tempo, mas eu tenho muito serviço pra fazer, a gente vai lá na Nightkill agora buscar umas peças que eu precisava, e acompanha esse próximo vídeo, então, a gente vai lá na Nightkill buscar umas peças, e depois na sequência que vai rolar o BRZ. Tamo junto, valeu, e comenta bastante. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.